O Coruripe estreou na Copa do Brasil em casa, no estádio Gerson Amaral, enfrentando o Atlético Goianiense. Logo no início do jogo, o time de Goiás começou pressionando. Sérgio Manuel tocou para Zezinho, que chutou, mas a bola subiu. Ivan entrou na grande área sozinho, driblou o goleiro e chutou, mas Marcos Vinícius conseguiu tirar. Por pouco, o Coruripe não abriu o placar nessa jogada. Nessa outra tentativa do Coruripe, Ivan tocou para Tote, que chutou, mas mandou para cima. O time da casa não dava moleza. Ivan recebeu esse toque de cacá e de perna direita tentou balançar a rede, mas a bola passou raspando na trave. O segundo tempo começou mais arrojado e não demorou muito para os gols saírem. Antônio Carlos cruzou na área, João Paulo cabeceou para trás. Toque perfeito para Thiago Lima, que encheu o pé sem dar chance para o goleiro Márcio defender, abrindo o placar para o Coruripe. O Atlético Goianiense logo reagiu. Sigiclei iniciou essa jogada pela esquerda e cruzou. Pedro Bambu chutou. A zaga do Coruripe deu rebote e, na sobra, Pedro Bambu não perdeu a chance e empatou a partida. E olha essa jogada. João Denoni invadiu a área, chutou o rasteiro, o goleiro Carlos falhou e Maurídez perdeu essa chance incrível de ampliar o placar para o Atlético Goianiense. Final de jogo no estádio Gesso Amaral. Coruripe 1, Atlético Goianiense também 1.